Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês aqui, gente, é esse skin que é aqui, que é da, quem disse, Berenice, tá? Da Voticário, que é um serum facial. Ele é um serum facial, tá, gente? Que é life, né? Efeito life imediato, né? Tem peptídeos, goma de acássia. Tem um efeito aí tensor, né? Imediato, melhora, né? Visivelmente a firmeza aí da pele, né? Auxilia e previne a flacidez da pele, tanto do rosto, quanto aqui do pescoço e do colo. Eu tenho, já tem aí alguns meses, acho que tem uns três meses que eu comprei ele, tô usando, já tá já no final aqui a caixinha e já tá aqui no finalzinho já, vocês tão vendo aqui, ó, tá aqui, ó, já tá acabando. Eu gostei porque é contra gota, ó, é contra gota, tá vendo? Já tá tão no final que tá difícil até pra pegar aqui, ó, ó, mas eu gostei bastante porque ele é assim, ó, né? Você passa aqui, ó, na pele, daí você massageia. Nossa, é muito bom. A fragrância é suave, é uma fragrância maravilhosa, eu gostei da fragrância dele e realmente, né? Ele fala assim, ó, que levanta tudo, né? Tá aqui falando que ele levanta tudo, é, esse serum e a textura dele é bem, bem leve mesmo assim, passa no rosto, na pele, ele já some, tipo, não fica assim com aquela sensação oleosa, sabe? Não fica assim, aquela pele é pesada. Então, assim, eu gostei bastante, gostei bastante desse, desse serum, né? Que ele é da Quindis Berenice, aí eu comprei pra me testar mesmo, porque ele levanta tudo. Deu uma melhorada na minha pele, é, minha pele ficou mais, assim, lisa, porque aqui, né? Eu tenho, é, é, rugas, né? Linha de expressão. Deu uma melhorada, é, assim, a pele deu uma melhorada também, aqui o pescoço também, o colo deu uma melhorada. É, melhorou bastante, né? Em visto que tava. E eu gostei bastante, a fragrância também é muito boa, a fragrância, assim, suave, né? Que não é enjoativa, porque coisas que a gente passa no rosto, geralmente, né? Se ficar muito com uma fragrância enjoativa doce, então não é, não é, não é boa, né? Não é muito boa. E eu gostei e indico, né? Pra todos vocês, tá? Que, que me acompanha aqui. É, se vocês quiserem comprar, eu paguei, é, setenta reais nesse aqui. Agora eu não faço ideia de quanto que tá, né? Geralmente tem, ele é trinta ml, né? E eu achei assim, nossa, trinta ml vai acabar rápido, mas não, já tem três meses, já vai tá indo pro quarto mês, já. Então, assim, é, vale a pena, porque ele demora, você, mesmo você usando aqui na região, né? Da face, colo, pescoço, colo e pescoço, aí você acha, assim, que vai acabar rápido, mas não acaba. É, e dura, dura bastante, porque eu, tipo assim, eu uso de manhã, pela manhã, quando eu faço, né? Minha rotina de skincare, né? E, é, à noite também, porque a gente só pode lavar o rosto só duas vezes por dia, ou seja, só, é, pela manhã, quando a gente acorda, e à noite, quando vai dormir, né? Aí, eu só lavo meu rosto duas vezes, então, é o horário que eu uso, né? Pela manhã, quando eu acordo, e à noite, quando eu vou dormir, que eu vou fazer a limpeza na pele, né? Porque a gente usa hidratante, né? Pela manhã, e protetor solar, que é importante, então, ou, então, o cero, né? Porque quem não usa hidratante, usa o cero e depois o protetor solar. Então, à noite, a gente já tá com a pele já oleosa, então, a gente tem que dar aquela limpeza, né? Tornar, lavar com sabonete facial, gel de limpeza, ou espuma de limpeza, e aplicar ele, ou aplicar um outro cero, ou aplicar o que você tiver aí, um creme, um hidratante facial, pra você dormir. Esse aqui é ótimo pra você aplicar à noite, pra você dormir, porque ele é leve, leve mesmo, levezinho. Geralmente, tem muitas pessoas que gostam de aplicar cero à noite do que durante o dia. Enfim, eu gostei, super indico pra você, tá super aprovado esse daqui, eu gostei, né? Amei mesmo, né? Se fosse pra mim recomprar novamente, eu recompraria ele, porque eu gostei, porque ele é leve. Eu não gosto de cero, assim, com aquele tipo, é, tipo oleoso, eu não gosto, então, tem que ser, tipo esse aqui, tipo esse daqui, que ele não, que não é pegajoso, não fica oleoso na pele, a pele não, não fica pesada, não fica oleosa, fica super leve. Nem parece que você usou cero no rosto, então, eu gostei desse, desse aqui. Então, eu espero que vocês gostem também, quando vocês comprarem, usar, e super indico pra vocês.